Então, boa noite, Minda. É um grande prazer que eu faço essa entrevista hoje com a bambista Minda Enzov, uma das pioneiras da viola da gamba no Brasil. Essa entrevista vai ser a primeira de uma série de entrevistas que a Associação Brasileira de Violas da Gamba pretende fazer e disponibilizar no seu site. Minda é brasileira, do Rio de Janeiro, que desde 1992 vive, trabalha e toca muito em Israel. Então, Minda, eu queria te agradecer muito por você ter essa disponibilidade de fazer essa entrevista com a gente e contar um pouco dessa história da viola da gamba no Brasil entre os anos 70 e os anos 90. E aí eu queria começar te perguntando como que você se interessou pela viola da gamba, o que que te atraiu e como que você começou a pessoa estudar esse instrumento? Tão caro para todos nós. Bom, primeira coisa, muito obrigada, Cecília, que para mim é uma honra grande. Eu fico super feliz mesmo de poder contar um pouco dessas coisas que o tempo passa, as pessoas vão se indo e é bom a gente poder contar enquanto a gente ainda pode, enquanto a gente ainda lembra. Na realidade, eu comecei a tocar a viola da gamba totalmente por acaso. Eu, em criança, tinha estudado piano e minha mãe tocava piano maravilhosamente bem e obviamente que eu não podia tocar piano, claro, se ela tocava tão bem e tocava. E aí eu parei e disse música não é para mim. Um tempo depois, quando eu tinha já uns 16 anos, um amigo meu, o Ivan Sérgio Willenberg, que ele vê que eu gostava tanto de música e a concerto, ele fala Minha mãe, por que você não toca um instrumento? Música não é para mim, eu disse a ele. Aí ele disse, não, toca flauta doce, você só tem que estudar um pouquinho todo dia, tranquilo, eu te ensino. Eu nem sabia o que era flauta doce, juro por Deus. Ele disse, se é barato, pega para o seu pai comprar, ele compra. Eu falei, papai, compre uma flauta doce. Ele trouxe do trabalho uma flauta doce da marca Jogui. A famosa Jogui Fora. E eu comecei a ter aula e eu adorei. E eu adorei aquilo. E eu comecei a querer tocar um instrumento mais elaborado. E aí fui a um conselho de violoncelo, me apaixonei pelo violoncelo e resolvi que eu queria estudar violoncelo. Eu tinha quase 17 anos. Eu vi um conselho do Tortellier tocando as suítes de bar. E aí, todo mundo disse, isso é um capricho. Ninguém começa a estudar um instrumento de arco nessa idade. Você está brincando. Eu arranjei um violoncelo emprestado e comecei a estudar. E, concomitantemente com isso, no início de... logo que eu fiz 18 anos, eu fui pedir aula de flauta doce ao Marcelo Madeira, que tinha tocado no conjunto Roberto de Regina e tinha saído do conjunto e tinha feito um conjunto dele, o Caderno da Maia. Ele, primeiro, não queria nem ouvir falar de dar aula de flauta doce. Aí eu insisti, pelo menos, para ele me ouvir. Aí eu toquei para ele. Aparentemente, ele gostou que ele resolveu me dar aula. E quando ele soube que eu estava estudando violoncelo, ele falou, ah, você podia tocar viola da gamba? E aí, ele me chamou para eu tocar com ele no conjunto e disse, eu vou arranjar uma gamba. Existe uma gamba em São Paulo. Eu falei, mas, Marcelo, esse instrumento, assim, eu vi ele... Eu vi na televisão, era a Mary Springfield que tinha tocado, que o New York Promosca tinha estado lá. O ano é 1970, né? E eu não sei nada desse instrumento. Não, tem um instrumento em São Paulo, eu vou arranjar. Veio um instrumento. A pessoa que... Eu fui apanhar um instrumento na casa da pessoa que tinha tocado a Laúde com o conjunto Roberto de Regina. Eu não me lembro o seu nome dela, eu acho que era Miriam Leitão. Ela tinha tido um fim de semana de aulas em São Paulo, com o Heinrich Haferland. Ela me deu aquele instrumento, que é a gamba da Proarte, né? A gamba pertence à Proarte. Eu olhei, é uma gamba abaixo. Eu achei ele, poxa, simpático, né? Assim, pequenininho do cara, violoncelo. E ela disse, não, leva esse monstro, essa coisa grande daqui. Quando eu estava na porta, ela disse assim, ah, esqueci de uma coisa. Ela disse, ó, tirou o arco e disse assim, olha, sabe como segura o arco? É assim, tchau, boa sorte. E essa foi a minha grande instrução. Eu estava em maio de 1970. Eu tinha entrado na escola de jornalismo. E aí eu achei, eu tocava com um rono, várias coisas que tinham ali, uma das na flota doce. Eu comecei a tocar com o Marcelo, no começo eu toquei violoncelo, no calendário do qual fazia parte do seu irmão Flávio Apriliano. Fazia parte do Denis Barbosa, Heloisa Madeira. Tinha um rapaz chamado César Parga Rodrigues, médico, que tinha trazido um monte de instrumentos. Eu comecei a tocar instrumento de palhetar dupla, tudo que era de sopro, numa boa. E a gamba, eu achei que era mais um brinquedo. Aí chegou o mês de julho e meu pai, como eu tinha entrado na escola de comunicação, eu estava cursando jornalismo, o FRJ, e eu tinha entrado muito bem no vestibular, tinha passado em terceiro lugar e ele falou, vou te mandar para os Estados Unidos, para a casa de um grande amigo meu. E aí o pessoal do conjunto falou, ah, vai ter workshop de viola da gamba, com uma gambista cobríssima, Judy Davidoff. Aí, tudo bem, me inscrevi. E a primeira aula foi incrível. Eu imaginava que eu já, como todo mundo me dizia que eu era tão velha aos 18 anos, eu imaginava que eu era velhíssima. Não, a primeira aula nós éramos acho que 12 pessoas, e ela foi um por um, e eu acho que eu era entre as pessoas mais jovens, com certeza. Ela foi, toca, toca, chegou na minha vez, ela disse, você deve ter uma ótica professora no Brasil. Aí eu falei, não, essa é a minha primeira aula. Que eu, de orelhada, né? Mas, e foi assim que eu comecei, quer dizer, eu comecei sozinha de orelhada, dois meses depois fui, e aparentemente eu tinha um entendimento da gamba, e a melhor coisa do mundo. Ninguém me disse que eu não queria tocar gamba. Ninguém me disse que eu era velha demais, ninguém me disse nada. Porque achavam que a gamba, o que é a gamba, a viola da gamba, é uma coisa qualquer. Eu podia tocar, undisturbed, sem ninguém me perturbar. Que maravilha! E, eu peguei uma gamba emprestada lá nos Estados Unidos, pertencente a Rhoda Weber. Aí, nessa época, eu gostava, sempre gostei muito do hino de Israel. Eu fiz dois cursos nesse mês. Aí, no segundo curso, a gente não podia tocar dentro, eu tinha o famoso curfew, que depois das 11 horas não pode tocar. Mas eu ficava tocando, ficava tocando a Tikva. Aí, a dona da gamba veio para mim, escuta, quem era a pessoa que estava tocando a Tikva ontem? Aí, eu disse, era eu. Na minha gamba? Eu falei, claro. Você estava tocando na gamba da sua professora. Eu falei, imagina, imagina. E, nem pensar, era na sua gamba. Não acredito, como soava bem. Então, eu tinha uma coisa, uma felicidade, o fato de que ninguém atrapalhava era maravilhoso. E foi assim que eu comecei a tocar, graças ao Calenda Maia. E você, como é que você continua os estudos de Jala da Gamba? Bom, agora, o que aconteceu realmente de extraordinário, eu não contei, talvez, o mais importante. Eu fiz um curso, eram as férias de julho no Brasil, que naquele tempo era de um mês, hoje em dia não é mais. Eu fiz um curso e aí esperei um pouco e ia ter outro curso. Eu tinha que roubar um pouquinho do início das aulas, eu pedia aos meus pais, estendia a viagem. E aí, eu vi a Judite tocar. E ela tocou Question and Answer, do Tobias Jung. E quando eu vi ela tocar, eu falei, cara, é isso que eu quero tocar. É isso que eu quero fazer na minha vida. E aí, eu me empolguei. E a coisa, talvez uma das coisas mais incríveis da minha vida inteira foi, bom, eu não gostava de cantar no coro. Então, eu ia nadar na hora do coro, desse segundo. E aí, o coro, eu teve um concerto final, eu toquei, tarará. E era em Pinewoods, esse curso. E aí, eu fiquei ouvindo o coro, do qual eu não participava. Tô cantando o Requiem de Forré, em frente ao lago de Pinewoods. E comecei a pensar, bom, amanhã eu vou pra casa e vou voar em seguida pro Brasil. E comecei a pensar em tudo que tinha acontecido naquele mês. Pra começar também, eu estudava na escola de jornalismo, era o tempo da ditadura no Brasil. Então, eu andava com pessoas que eram muito militantes, assim, de esquerda, contra o governo. Eu também era contra a ditadura militar. Mas essas pessoas ficavam me dizendo que toca a gamba era uma coisa burguesa. A música era uma coisa burguesa, não tinha nada a ver, etc. De repente, eu tava sozinha, num lugar, aquela coisa, ninguém me dizia nada. Eu podia estar em contato com mim mesma e perguntar, Nina, o que você acha de tocar música? Aí eu comecei a pensar nisso, nesse mês que eu tinha tocado, que eu tinha descoberto esse instrumento, e eu comecei a chorar. E eu chorei o Requiem de Forré inteiro. Porque, naquele momento, eu fiquei sabendo quem eu era e o que eu queria fazer do resto da minha vida. E eu chorei o Requiem inteiro. Eu sempre digo que, naquela hora, nasceu a pessoa que tá aqui conversando com você e que eu fui o resto da minha vida inteira. Aí eu voltei pro Brasil, eu entrei no meu quarto, parecia o quarto de outra pessoa. Foi uma revolução total. Aí, em virtude disso, respondendo agora a pergunta, eu, quando voltei, eu falei pra Judith que eu quero fazer isso de uma maneira séria. Ela foi espetacular, ela saiu comigo. Fomos na loja de música, compramos uma opção de livros que eu precisava ler e saber. Me deu uma orientação exatamente do que eu devia fazer. e eu combinei de voltar nas férias grandes, que foi o que eu fiz. E aí eu comecei a estudar, sim, isso foi em julho de 70, depois eu vim em janeiro de 71, depois eu voltei em janeiro de 72, e depois eu voltei em 74, em julho de 74, eu já era casada. E sempre me correspondendo com ela, por isso que eu dediquei a minha tese de doutorado a ela, porque ela foi espetacular. Naquele tempo não tinha fax, não podia telefonar, eu mandava uma gravação pra ela, ela me criticava, escrevia a crítica, o que eu devia fazer, levava, pelo mínimo, duas semanas pra cá, até chegar lá e outras duas semanas pra voltar. Eu mandava a fita cassete e tal. E eu, uma coisa que foi muito importante pra mim, eu falei, eu quero tocar bem. Eu exatamente, claro, eu não tinha ninguém tocando gamba no Rio de Janeiro, com certeza, e no Brasil tinha muito pouca gente, tinha o pessoal, tinha o pessoal no Rio, tinha o pessoal do conjunto de música antiga da Rádio Médico, mas eles não faziam nada de solo e tal, era uma coisa muito incipiente, assim. Era um conjunto que eles tocavam partes muito, muito simples na gamba, eram dois gambistas. E em São Paulo, a gente, eu tinha havido música antiga, mas eu só conheci o música antiga depois que eu já estava tocando, e aí, graças a Deus, fico em contato com o Abel Vargas e a Meca Vargas, que foram pessoas fundamentais, quer dizer, esse contato foi incrível pra gente não estar sozinho e a gente sempre trocou figurinhas, etc. Mas, enfim, era muito fácil você ser instantaneamente o melhor gambista do local, mas eu não queria isso, eu queria tocar bem. Então, eu passei, pelo menos, alguns anos que eu só li, eu que sempre adorei ler, só li aqueles tratados em inglês e francês, e o inglês eu aprendi, principalmente lendo, porque eu falei, eu vou tocar esse troço bem, eu vou. Sabia. E depois que você começou a ter aulas com a Judite, principalmente, nesse período, e começou já a tocar, quais os grupos que você tocava, assim, até os anos 74, 75, que você acha que fizeram você crescer também no palco, não é? Ah, com certeza. Bom, primeiro foi o Calenda Maia, eu toquei até 72 no Calenda Maia, e, ao mesmo tempo, começou a ProArte Antigua, que era um conjunto ótimo, era de alunos da ProArte, alunos e professores da ProArte, eu comecei a ensinar na ProArte imediatamente. Meu primeiro aluno de gamba, você não vai acreditar quem foi, ótimo, aliás, Léo Gandelman, o saxofonista. Que maravilha, né? E logo tocamos juntos a cantar Aptos Trágicos. Muito bom. É, ele tocou a segunda gamba, e... Então, o ProArte Antigua foi um conjunto, e logo, em 73, nasceu o quadro Cervantes. No início, era com a Rosana, o Merinho e eu, e em seguida entrou o Hélder. O Hélder entrou em 74. E aí, logo depois, o Merinho saiu e entrou a Clarice. Mas, eu acho que... Obviamente, foi muito... O... O... O Calino da Maia, ele foi muito importante, porque ele me colocou em contato com pessoas que eram... Tinha um outro nível de música, eram profissionais de música, etc. É... Mas, é... O... O ProArte Antigua, o Elhá Rodizier, brincando, que as pessoas gostavam mais umas das outras do que da música. Era uma festa, era aquela garotada, pra gente ensaiar. Era um caos e eu confesso que eu... O meu negócio, o meu... Minha paixão era a música. Então, aquilo me chateava um pouco. Aí, a gente resolveu fazer o Padre Cervantes, que pra mim, foi o máximo, porque a gente podia, realmente, fazer aquilo com um nível... Com um nível super sério, pesquisando, cada um pesquisava. e eu cresci e me desenvolvi, graças ao Padre Cervantes, foi a maior escola que eu tive. Foi isso tudo. E graças ao Élder, também. O Élder, não esqueçamos que... Quer dizer, o Élder era 10 anos mais velho que eu e a Rosana. Então, ele tinha morado no exterior, ele tinha estudado música antiga no exterior, ele tinha uma experiência incrível. Então, isso foi uma coisa fundamental. E foi legal que... Eu fui estudar flota com ele, ele veio estudar gamba comigo, então, a gente fazia coisas com gambas, com flautas. E, algum tempo depois, mais tarde, a gente fez até um conjunto de gambas, que foi o Chelles, em 1984. Mas... Fala do Chelles, que eu e o Guilherme, que eu e o Guilherme. Isso... Eu... Volta e meia, a gente tocava em São Paulo. E, alguém do MASP, pra dizer a verdade, não me lembro nem quem, me ligou um dia, dizendo que gostava, que eu formasse um conjunto de gambas, e fizesse um programa de violas da gamba, na série do MASP. Eu falei, eu gostaria, então, de envolver o Abel e a Meca, o Elder. Então, basicamente, como eram os quatro, e... também fazendo coisas com dois violinos, com a Meca, a gente podia fazer dois violinos e gambas, e três gambas, que era um tipo de repertório muito... E o Edmundo Oro também tocou com a gente. Então, a gente... Era fantástico, porque, tanto a Bram e a Meca, como a Bram e a Leal, tinham os filhos pequenos. Então, uma vez por mês, a gente entrava com os três filhos pequenos, cada um, e as gambas, num trem, acordava, ou não ia em São Paulo, passava o fim de semana inteiro ensaiando, e voltava. É assim que o Xeris vivia. Uma vez por mês, a gente ensaiava. A Meca e o Abel do Xeris moravam em São Paulo. Exatamente. E o Edmundo, eu falo com vocês... O Edmundo Oro também toca gamba. Ele tocava... Crava algumas coisas na gamba. Eu acho que a Rosana... Eu acho que a Rosana também fez... Porque a gente sempre tinha um cravista. Eu acho que a Rosana também fez programas com a gente. A gente fez três programas. Mas na gamba mesmo, quer dizer, o Elião e a Meca tocavam violinos, a Meca tocava gamba também. Então, a Meca, eu e o Helder, a gente fazia quatro gambas, às vezes cinco gambas com o Edmundo. E foi muito incrível. Era uma coisa fantástica. E eu queria saber qual era a reação do público perante esses instrumentos dos anos 70. As pessoas sabiam que era uma vela da gamba, você sempre tinha que fazer um conceito didático, né? Quer dizer, a gente sempre tinha que explicar. Apesar de que o OVT tenha... A gente... No quadro Cervantes... Na verdade, antes do quadro Cervantes, em 1972, quando eu tocava gamba, há um ano e meio, eu fiz concurso para jovens solistas da USB. E toquei com a Marinho o concerto de Telemann, com a USB, aquele duplo, para flauta e gamba. Quer dizer, o tipo da coisa é bacana, porque é uma audiência que normalmente não vai o concerto de música antiga. No mesmo concerto que eu, no mesmo... Tocaram os irmãos Assad, que também ganharam... Foram os premiados nessa categoria de instrumentos. Isso é uma coisa... Fora isso, os concertos sempre eram um pouco didáticos, a gente sempre falava, explicava sobre os instrumentos. O quadro tocava muito, o quadro fazia concertos didáticos, o quadro fazia workshops. Também a gente deu o workshop em Curitiba, em Pelotas e tal. E depois a gente começou a organizar, na verdade o quadro era um núcleo, cursos que davam aulas em... Foi primeiro na Unirio, depois na Santa Úrsula, há muito tempo a gente fez o curso na Santa Úrsula. E além disso... Eu me lembro. Eu me lembro. E além disso eu tive a ideia de fazer uns encontros de gamba baseados nos conclaves da vela da Gamba Society. Eu sofri um conclave em 1983, mas eu sonhava com isso. Aí eu falei, bom, vou organizar. Então o primeiro encontro foi em 1981, na ProArte. É muito engraçado que foi um cara da Argentina para esse encontro, e esse cara hoje em dia mora em Israel e tocou comigo, gravou comigo um disco de gambas. Uma coisa que talvez seja interessante também é que repertório a gente tocava na gamba, né? Quer dizer, com o Quatro Cervantes, uma das coisas bacanas é que sempre tinha um solo de vela na gamba. E isso é uma coisa importante para as pessoas ouvirem. Para mim foi muito importante pessoalmente para eu me desenvolver. Então eu tocava sonatas de Bach, sonatas de Telemann, sonatas de Handel, uma ré. Paz, minha. Judite, Judite e Nevidorff em 1970 e... Foi em 1974. Na última vez que eu fui, ela arranjou uma mistura e uma ré. A cópia da cópia da cópia da cópia uma ré era terrível. Realmente eu doei isso há anos atrás. Mas a gente... Era uma novidade. Ninguém conhecia. Ela também não conhecia. Então, é... Foi... Eu... Então eu tocava uma... Uma coisa assim... Em 1974. Esse era o repertório. E a gente, obviamente, fazia música de câmara. E o quadro nessa época, digamos, até a minha saída do quadro, o quadro era um conjunto de ponta de lança, era um conjunto de pesquisa, era tudo repertórios novos, coisas... Então... Era um conjunto que tinha muito apelo também. O Helder era um cara com um magnetismo pessoal fantástico, né? Era um verdadeiro apolo com aquela voz maravilhosa e super talentoso. E o quadro era muito inventivo. A gente trabalhava... Principalmente, na maior parte da vida do quadro, esses 17 anos que eu toquei, é... Basicamente, eu, Helder e... Eu, Helder e... Rosana é que fazíamos a pesquisa toda. E a Clarice, que é a mais velha que a gente, e tal, ela não tinha uma formação de música antiga. Ela... Ela fazia tudo, se adaptava, procurava, mas quis ela. Ela não tinha iniciativa de fazer a pesquisa. mas foi a minha escola. E eu achava a gamba o instrumento mais lindo do mundo. Eu, desde o início, eu quis... Eu tive essa ideia que eu queria ensinar a gamba ao maior número de pessoas possível. O Joaquim Pinheiro... A gente está gravando? Estamos. O Joaquim Pinheiro foi uma pessoa fundamental nisso da difusão da vela da gamba. Ele veio... Eu conheci o Joaquim em 1975. Ele veio ter aula de gamba comigo. Que ele tocava laú de violão e resolveu aprender gamba. Eu estava grávida do meu filho Daniel. Cada alma que ele vinha, eu tinha que saber se eu ainda não tinha ido ter neném. Ele era um executivo. O Joaquim Pinheiro, ele já fazia instrumentos antes de começar a fazer gamba ou ele começou tudo junto? Isso que eu vou te contar. Quando ele veio ter aula comigo, o Joaquim Pinheiro tinha uns 40 anos. Para mim, ele era velho a beça porque eu tinha 23. Ele vinha de manhã trazido pelo chofer, para o motorista. Ele era um alto executivo da companhia telefônica. Ele não fazia instrumento nenhum. Ele trabalhava na companhia telefônica e ele tinha resolvido aprender viola da gamba. E, obviamente, que ele veio cair logo nas mãos de quem? Eu. Como dizem meus filhos, sempre eu trago as pessoas para o lado negro da força. Então, ele, obviamente, se contagiou e começou a procurar, etc. E um dia ele chegou para mim e disse, resolvi que eu vou fazer violas da gamba. Porque eu juro, eu achei que ele tinha pirado. Falei, cara, ele está de brincadeira, né? Cara, para mim é o maior espanto. Esse homem, que era o teu executivo da telefônica, me arranjou o telefônico quando me mudei para Nova Ipanema. largou tudo. Largou tudo. E foi, arranjou um sócio, que era o Jorge, que ele tinha conhecido, porque o Jorge trabalhava num lugar e ele sabia que o Jorge era muito hábil com as mãos. E arranjou um lugar em Paquetá e começou a fazer as gamba lá. E foi uma coisa incrível. E ele era super empolgado e graças a ele e um monte de gente teve o seu primeiro instrumento, né? Então, graças a ele, aí entrou-se numa época dos cursos. Eu comprei a terceira gamba do Joaquim. Ele fez essa terceira gamba em 1981, ele e o Jorge. A partir daí, começaram a fazer, a gente começou a poder fazer cursos de gamba e ensinar e eu procurava realmente ensinar tudo. Inclusive, até hoje, quando vou dar um curso qualquer, principalmente na América do Sul, porque eu andei ensinando no Equador e no Peru, eu levo uma caixinha de ferramentas que é para ajustar o instrumento e para ensinar para as pessoas. E eu tinha essa... como se fosse uma missão que eu queria ensinar para as pessoas e dar para elas os meios delas tocarem. e eu tive muita dificuldade. Quer dizer, eu descrevi no início um negócio que... não é fácil você aprender um instrumento de arco na idade que eu comecei a aprender. Realmente, eu concordo que não é fácil. Então, eu tinha 18 anos quando eu comecei gamba e o Cháron tinha quase 17. Então, você não aprende por imitação com uma criança. Você tem que pensar. então, desde então até hoje eu continuo pensando sobre técnica e sobre como ensinar as coisas de mão. Como entender o que você está fazendo e como ensinar. Eu... eu adoro ensinar. Adoro. E eu... ultimamente é um dos grandes presentes da minha vida porque eu sinto que eu realmente consigo ajudar as pessoas que eu tive tanta dificuldade que é raro eu encontrar alguém que teve alguma dificuldade nova. Entendeu? Então, eu acho que me serviu para alguma coisa essas dificuldades porque eu consigo ajudar mesmo no Velocelo. É extraordinário. Eu passei a aula de Velocelo Marroco porque me pediram e tive essa grande surpresa. Eu sempre... Até hoje eu sempre penso em mim muito mal como Velocelista, né? Como fruto de tudo que me disseram tem a ver. Mas eu tenho a capacidade de ajudar as pessoas por essas dificuldades e pelo desejo de dar a elas os meios de tocar esses instrumentos maravilhosos que eu acho o Velocelo Marroco e o Velocelo também são instrumentos incríveis. Mas a gamba sou eu, né? Eu queria te perguntar, para mim, assim, quando eu penso em você, quando eu penso na Minna, quando você morava aqui no Brasil e agora vejo lá fora, é uma pessoa que sempre teve vontade de difundir a Gala da Gamba, expandir no Brasil, sempre, para mim, você sempre foi um símbolo disso, né? E eu queria que você contasse para a gente, nessa época toda no Brasil, quando você estava aqui, antes de você se mudar para a Jarela, como foram as suas iniciativas nesse sentido, né? O encontro de Gala da Gamba e falar um pouco também da MECA e do Abel, como que eles se auxiliaram nisso, né? Bom, MECA e a BEL sempre foram incríveis nisso. Os encontros foi, quer dizer, foram três encontros, né? Em 81, 83 e 85. Quer dizer, na Proá, o primeiro na Proá foi na Casa do Roberto, o segundo em Curitiba, ligado ao festival, e o terceiro ligado o curso da Unirio. O primeiro, ele não tinha nada segurando ele, ele não foi ligado a nada. O segundo e o terceiro foram porque nós achamos que a gente, que era mais fácil dentro de um curso, inclusive porque você podia interessar o número maior de pessoas, as pessoas que estavam no curso. E realmente isso ocorreu. A gente tinha um sonho de fazer uma associação brasileira de Gala da Gamba já naquela época. Eu, inclusive, tenho essas coisas escritas em que a gente queria abordar os vários problemas que a gente tinha. Por exemplo, cordas, né? Já nessa época, uma das coisas que a gente fez foi contactar os fabricantes de cordas, desculpe, não de cordas, mas de catigu, se os galésio, o Flávio, seu irmão, foi quem deu essa ideia e me mandou lá no centro da cidade comprar catigu, que até hoje eu tenho, catigu da Brunó aqui. a gente queria tentar resolver os problemas de como os instrumentos serem mais baratos, mais acessíveis. Partituras eram outro problema seríssimo. As partituras eram muito caras. E, poxa, quando eu ia aos Estados Unidos, até para comprar um xerox, era muito caro o xerox, pode parecer brincadeira, mas não é. Comprar uma partitura era uma fortuna. Eu tenho uma biblioteca de xerox incrível. Então, você não tinha outros meios de reprodução. Então, a gente tinha esses problemas sérios, né? Então, as maneiras que a gente encontrou, a melhor maneira foi chamar a atenção para o instrumento, dando essa oportunidade através do curso, o workshop, o encontro. A gente sempre esteve em contato e sempre tentou fazer as coisas assim em conjunto. quem também andou participando naquela época foi o Eduardo Klein, que tinha sido meu aluno. Mas o Abel Iameca que realmente o Abel é grande empreendedor. Eu tiro meu chapéu para ele, é uma figura espetacular e na sociedade de música antiga de São Paulo. Depois, nós tivemos colaboração também no campo de orquestra barroca, porque eram coisas ligadas, porque eu fundei a Academia Antiga no Rio e eles começaram para fazer depois orquestra barroca em São Paulo. O primeiro que transformou foi o Elial e aí foi em cima da Meca para ela transformar o instrumento dela também. Então, eles vinham tocar com a gente no Rio e a gente ia tocar com eles em São Paulo quando a gente fez as orquestras barrocas. Na realidade, a orquestra barroca na Academia Antiga foi ideia do Hélder. As pessoas não sabem disso, mas eu quero aproveitar. Teve gente que andou escrevendo, inclusive, coisas totalmente não corretas. A Academia Antiga surgiu porque o Hélder um dia segurou para mim e falou assim num ensaio do quadro Cervantes. Mirna, a gente está tão imitado de repertório, que é desde 1974, nós já estávamos em 83, né? A gente morria de vontade de tocar coisas de orquestra. Por que você não fala para o Elial se juntar a gente? Vamos fazer um repertório e tal. e aí foi assim que surgiu começando aí para fazer uns concertos de Brandemurros. Foi assim que surgiu. E não tinha nome, não era só para a gente tocar o repertório. E aí a gente foi fazer um concerto com o Carlos Alberto Figueiredo da ProArte de Cantatas e ele levou todo o crédito. Aí as próprias pessoas, Hélder, Rosana, etc. falaram, olha, na realidade quem está fazendo o trabalho é você. Então, assumem. E foi assim que eu virei a diretora da orquestra. Mas a orquestra surgiu porque o Hélder que teve essa ideia. E na realidade... A orquestra do Boca era ligada à ProArte? Era. A gente... É, a gente chamou ela de... Então, como a gente começou a fazer projetos com o Carlos Alberto, a gente chamou de Academia Antiga ProArte e isso para a gente era muito bom porque a gente podia também receber apoio graças à ProArte. Digamos que como a ProArte era uma entidade sem fins lucrativos, as pessoas podiam doar para a ProArte e a gente poderia receber patrocínio. A gente fez alguma coisa para o banco e para coisas assim... Porque sempre eram projetos maiores, né? Mas a gente fez coisas com gambas. Você participou inclusive quando nós fizemos o Mano em Burgo o 6, você tocou uma das gambas com a gente. A gente fez coisas que tinham a ver com gamba frequentemente, né? Os nossos repertórios tinham a ver. E a gente em São Paulo também. Eu fui tocar em São Paulo a suíte de viola da gamba do Telemann. Fui tocar cantatas de gamba para tocar com a Bray Meca do Abel Daniel Guerrinho a primeira vez que eu toquei foi em São Paulo. A gente passava o tempo todo em contato e se visitando e trocando ideias e isso eu posso dizer que foi a coisa mais importante. Aliás, eu acho que vocês estão de parabéns de estarem com essa associação brasileira de viola da gamba e esse site e tudo porque a união faz a força. A gente já descobriu isso só que nós éramos tão poucos tão poucos. Aliás, eu quero dizer que quando eu saí do Brasil eu senti remorso por causa de algumas pessoas e foram o Abel e o Emeka foram dessas pessoas que eu senti remorso de sair do Brasil eu senti como se estivesse abandonando eles porque a gente precisava muito uns dos outros porque nós éramos muito sozinhos e qualquer comunicação com o mundo exterior levava milênios. era uma coisa que hoje em dia não dá para as pessoas entenderem como é que era. Então, Lida, com relação a isso eu queria te perguntar você saiu do Brasil em 92 e você já tocava muito você era solista você tocava no exterior você já tinha feito tanta coisa pela viola da banda no Brasil você dividia a orquestra barroca e por que essa decisão? O que te levou profissionalmente a sair do Brasil e como que você como que foi isso para você? Nos últimos tempos no Brasil eu comecei a me sentir sem horizonte sem perspectiva de crescimento digamos eu tinha passado 20 anos eu estava exatamente com 40 anos eu tinha 22 anos eu tinha investido muito e eu achava que eu não ia conseguir passar isso e sabe 40 anos é uma ideia ótima que você é muito jovem para se chamar de velho e muito velho para se chamar de jovem é um pouco assim e eu sentia que eu queria me desenvolver e eu não e era tão solitário e era tão difícil tudo era tão difícil o gorrinho brasileiro roubava violente a revista early music que eu assinava para eu mandar dinheiro para fora para assinar o early music ou o journal da viola da gamba society eu tinha que cada ano inventar uma maneira alguém que viajava de ar de dar dinheiro porque senão você tinha que pagar para o banco do Brasil o dobro do preço da sua subscrição para poder mandar dinheiro para comprar livro meu Deus do céu uma coisa revoltante tudo era difícil então eu e Israel era um lugar que eu sempre tinha contato eu tinha família em Israel e eu via que quer dizer embora o movimento de um músico em Israel ele estava de uma certa maneira menos adiantado que no Brasil mas existiam muito mais recursos assim nas universidades e era muito perto da Europa e tinha um pessoal louco com a mesma cabeça então eu eu cheguei à conclusão que eu ia ficar muito amargurada no Brasil porque eu não estava conseguindo ver uma maneira de crescer e eu tinha um monte de ideias eu cheguei em Israel e entrei fui fazer mestrado e doutorado sete anos depois que eu saí do Brasil cara eu escrevi o artigo de abertura do Early Music o mesmo que me roubavam que era uma coisa que se me contassem quando eu estava no Brasil eu não teria acreditado sete anos depois de ser no Brasil eu escrevia para o Groves que eu tinha ideias mas que faltavam a coisa mais emocionante para mim em Israel foi o seguinte eu só esperava que ninguém me atrapalhasse só isso só isso já era mas não me ajudaram isso foi uma coisa que tinha gente que me ajudava eu tive professores incríveis supervisor meu supervisor um cara incrível me ajudaram então graças a essas pessoas professor Joachim Brown a outra professor Batia Hürgen pessoas falaram você tem uma pesquisa interessante escreve para o Groves não sei o que é fácil pessoas que também me criticaram quer dizer que eu mandava eu sentava lá com o Brown era crítica mas por que que você quer dizer com isso e não largava do meu pé então eu tive um progresso assim incrível de ser criticada primeiro é uma coisa fundamental e de me juntar com pessoas que estavam naquela mesma secura que eu mas foi quer dizer eu poderia ter resolvido ir para um outro lugar mais adiantado que já era em termos de música antiga mas para sair do Brasil e para eu não queria eu não tinha condição digamos de passar um dois anos fora com com três filhos grandes já meu filho morto tinha 17 anos seria inviável e a família toda teria que teria que ser um lugar que tivesse interesse para todo mundo do ponto de vista profissional e de formação deles e principalmente para mim tinha que ser um lugar que eu pudesse chamar de casa e o único lugar que eu poderia chamar de casa fora do Brasil é Israel porque meu pai sendo judeu meu pai tendo sido um sobrevivente do holocausto e eu tendo sido uma pessoa que não deveria ter nascido se os negros tivessem pegado meu pai eu não estaria aqui eu não teria nascido então a ideia de Israel é um pouco como instrumentos originais é você resgatar alguma coisa que esteve muito ameaçada meu pai quando vinha aqui em Israel eu disse meu Deus quem imaginaria há 50 anos atrás porque ele achou que tudo estava acabado então acho que tem a ver com essa mesma coisa que leva a gente a querer recuperar a música os instrumentos eu quis recuperar uma coisa que tinha sido colocado tão em perigo que eu até não era para ter nascido então quer dizer Israel foi por isso e realmente eu considero minha segunda casa quer dizer lógico que uma vez brasileira você sempre brasileira se você olhar aqui se a câmera mostrar o que me cerca aqui no meu escritório é o Brasil e aliás minha maior alegria foi quando eu fui há pouco tempo atrás ensinar no Brasil no curso de Campos de Jordão e se Deus quiser vou ter o privilégio também de te ajudar em um pouquinho do teu trabalho espetacular em Brasília mas basicamente eu sou uma pessoa muito inquieta apesar que o nome Mirna Slavo quer dizer tranquilidade mas eu sou o contrário disso e crescer se desenvolver é um negócio que é que é importante é o que eu digo que a gente com bicicleta sendo na bicicleta você ficar parado você cai você tem que estar andando então eu realmente para mim foi eu confesso que quando me perguntaram quando eu estava um ano fora do Brasil principalmente quando eu fui aos primeiros simpósios na Europa eu fui a relatora do simpósio porque eu assisti tudo do começo até o fim todas as linhas as duas gambas me pediram o que eu fiz para mim mas pediram aí eu mandei para eles todos os simpósios que eu fui eu tudo aí falaram como é que você se sente tendo sair do Brasil eu falei eu me sinto que nem um passarinho que saiu da prisão era uma gaiola de ouro eu vivia maravilhosamente eu conheci a minha casa casa ótima tudo e mas naquele momento estava muito difícil no Brasil para mim nesse meu exato momento quer dizer depois veio a internet que democratizou tudo quem diria naquela época não tinha isso hoje em dia você entra em qualquer livraria do mundo biblioteca pega tudo mas naquela época meu Deus a ferro e fogo cada um dos livros que eu comprei tem uma história de como eu consegui um livro então era um outro mundo e o jeito que eu consegui de não morrer foi esse eu lamento eu lamento meu anel e a problema é que eles me desculpem e diga você terminou seu curado aí em que ano em 2000 eu terminei em 2003 eu na realidade levei praticamente nove anos pesquisando porque a minha tese foi muito complexa a minha tese se chamou violas com características de violinos violins com 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 violins fazer um trabalho de levantamento nos museus, quais eram os instrumentos assim. Depois de eu passar anos levantando, finalmente, aí eu pude entender o material e fiz um catálogo. O catálogo tem 200 instrumentos, 100 deles são quintões, que é um tipo de gamba sopranino, também chamada de parodossio de viola, existiam dois tipos de parodossio de viola. Um que é uma gamba dessas, como a gente está habituado a ver, miniatura, e o outro é o quintão, que é uma espécie de mistura de gamba com violino, vamos dizer assim. Tem os ombros caídos e tal, e esse instrumento nunca tinha sido propriamente pesquisado devido a preconceito que as pessoas não gostam de coisas misturadas, elas acham que são impuras. Então, o número de besteiras escritas até por pessoas importantes, imenso. O artigo que eu escrevi para o Groves, que é o carro-chefe da minha tese, ele começa dando pelo menos, acho que umas 10 citações de pessoas importantes, todas erradas, porque as pessoas não leram e porque se recusaram a ler o método do Corret, com todas as letras, elas estão lá, tudo escrito, porque o fato de ser um, o que eles diziam, não é um híbrido, porque é uma gamba que parece com um violino. E todas as gambas que parecem com violino foram relegadas a segundo plano entre quase todas as gambas que o Stradivarius fez. Então eu fiz um outro artigo que chamou as gambas do Stradivarius, foi publicado pela Galpin Society. Então essa foi a tese, foi uma tese apaixonante pelo fato de que como as pessoas tinham preconceito, que simplesmente estava tudo na cara delas, só que elas não, não, não viam. E eu como sou uma pessoa misturada, né, que meu pai, a minha mãe era católica, então eu sou super misturada, então eu acho que não tem problema nenhum em ser misturado, né. Viva os vira-latas. Então eu fiz uma tese sobre as gambas vira-latas, que aliás foi o que o Stradivarius fez, então o mal, mas não eram, né. E foi uma época mais maravilhosa da minha vida. Fazer pesquisa na Universidade de Marilão, onde eu estudei, foi uma coisa incrível, incrível. E eu sempre dizia no fim de semana, eu gosto, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu gosto de acender as velas do shabat, do sábado, de fazer uma benção. Então eu acrescentei. E obrigada de ter me deixado chegar até esse dia de hoje, que eu posso aprender, que eu posso estudar. falar. E foi um período muito feliz da minha vida. Eu dizia, a lei da biblioteca é a seguinte, não importa quantas horas eu tenho para ficar lá, eu sempre vou sair atrasada. Ah, só mais uma coisinha. Olha isso aqui! Que ótimo! Lina, como é que você vê agora, você já tem 40 ou 60 anos de carreira? O que que você acha que são os desafios? Eu acho que a gente não para nunca, né, e você então, com certeza. Então, o que que você vê na sua frente agora, no nosso caso, com o que você vê na sua frente? Ou, sei lá, continuar fazendo as duas coisas que você está fazendo, né? Uma coisa que eu quero fazer, que eu já estou me prometendo há um tempão, eu quero fazer um disco solo. Esse disco solo, ele é baseado nos recitais solos que eu tenho feito. Eu comecei a fazer recitais solos, na realidade, por uma contingência, porque é mais fácil, é mais transportável. Então, eu toco, em milhões de lugares do mundo andei tocando. Mas, a coisa que moldou esses recitais foi uma coisa muito incrível, muito triste também, que foi que a minha mãe adoeceu com os Heimer. Então, eu não conseguia, eu comecei a ver que a música era o jeito de eu me comunicar com ela. Então, eu envia uma, trouxe uma gamba pro Brasil, que continua no Brasil, e eu tocava pra ela. E ela adorava. Ela batia palmas e tal. Então, eu ficava lá, tocando coisas de solo. E aí, nesse período, eu resolvi fazer um projeto aqui em Israel, que eu vi o que que a música fazia por ela. Então, eu, durante um ano e meio, toquei como voluntária, numa enfermaria de Alzheimer, onde as pessoas ficavam trancadas. Ninguém podia sair, já estavam. Então, eu ia lá, a cada duas semanas, tocava pra isso. Tocava solo. E aí, eu entendi, e por isso pra mim é tão importante fazer esse disco, eu entendi o que que é ser músico. Que ser músico é você tocar pra uma outra pessoa aqui e agora, você tocar o coração dessa pessoa aqui e agora. Ela não precisa saber se tá tocando viola da gamba, ela não vai lembrar do seu nome, ela nunca vai nem saber o seu nome, na realidade. Mas essa é a sua função. Então, eu, em função disso, com essa experiência, que me modificou muito, eu criei um recital que se chamou, o nome mais bonito é em hebraico, que é El Halev, que tem El Al, que é em direção ao alto, El Halev é em direção ao coração. Então, em inglês se chamou Heart to Heart, que é só música que eu acho que é incrível. Não é uma coisa pra exibir técnica ou pra... Não, é música que pra mim me tocou e que eu espero que toque as outras pessoas. E, em geral, as pessoas gostam muito desse recital porque ele é muito variado, tem música contemporânea, tem tudo. E eu quero gravar ele agora... O William tá me cobrando com... Mirna, vamos lá! Dá um certo cagaço, né? Medo! Mas eu agora quero gravar isso. Então, esse é o primeiro desafio que é uma coisa, assim, pessoal. Outra coisa que é um desafio também, quer dizer, eu vou tocar La Gama. La Gama é uma peça maravilhosa do Marré. Eu sempre tive medo do que me pelava mais e já já ouvi, Mirna, não sei, tá bom, cresce, né, menina? Então, cheguei, agora eu vou tocar La Gama, que eu acho que é uma peça maravilhosa. E, agora, o que aconteceu comigo, musicalmente, foi uma coisa muito curiosa. Eu, aqui em Israel, fundei um conjunto de violas da Gamba, que começou a se chamar The Israel Concert of Vials, o conjunto israelense de violas da Gamba. Mas, em hebraico, a palavra pra Gamba é viola. Ninguém sabia o que que era. O comitê da língua hebraica criou essa palavra. Mas, então, consultaisraeli, 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 isso não não dizia nada pra ninguém. As próprias pessoas que tocavam, falavam, Mirna, você tem que mudar de nome, ninguém sabe o que que é isso. Aí, eu resolvi aprender a palavra Fênix. Fênix, o conjunto israelense de violas da Gamba, porque aí, pelo menos, tinha um nome pras pessoas se ligarem. Logo que eu comecei a fazer os primeiros projetos e tal, começaram a me pedir, depois dos primeiros anos, projetos maiores, com mais instrumentos. E aí, eu fui fazendo. E as pessoas até que me chamaram pra fazer um projeto, em 2004, que tinha que ter regente. E aí, não tinha jeito. Eu sempre regiei, quer dizer, eu sempre fiz direção musical lá da Gamba. Juro pra você, pode perguntar o Eliel. Nunca sonhei na minha vida ser regente. E também, sempre fiz isso, até você que tocou comigo sabe muito bem. Eu dirigia da Gamba e dava, e nem eu que dava as entradas. Quem tinha que dar a entrada? Primeiro violino, etc. Eu não tinha esse problema de... Mas aí, era um projeto de música barroca boliviana, que tinha quatro coros, né? E que tinha coisas que, sem regente, aquilo ali não ia dar de jeito nenhum. Aí, eu refleti muito, porque eu já tinha mais de 50 anos, falei, caramba! Fui me aconselhar com um amigo regente, que eu não queria botar meu nome lá embaixo, né? Aí, imagina aí, se você começa a fazer uma coisa para o Colson, não é garbaritada. Eu falei, eu tenho um nome por tudo. Ele disse, não, você pode. O nome dele é Doron Salom. Eu adoro, ele é um regente incrível. Eu já regiou no Brasil. Ele disse, eu te ajudo. Você tem a possibilidade de fazer isso muito bem. Me traz espaço, eu te ajudo. Aí, eu trouxe. Cara, eu tremi... Deus sabe quanto eu tremi nesse conceito. E aí, o concerto saiu tão bom que foi eleito como um dos dois melhores concertos do festival, saiu em disco. Foi, assim, incrível! E aí, começaram a me chamar para fazer mais um projeto, mais um projeto. Aí, eu comecei a reger. E eu comecei a gostar, principalmente, como eu estudei teatro no Brasil, com a Manu Tablado, com a Maria Clara Machado. Eu vivi anos no Tablado. Eu, de repente, descobri que era... Aí, eu fui... Aí, eu dirigi uma ópera. O Alto de Daniel. E comecei a reger outras coisas. E isso juntou todas as coisas que eu gosto. Quer dizer, que é fazer você cuidar da coisa global. E você... Eu viajo totalmente a parte de teatro e tal, bolo, as coisas todas e tal. Então, eu comecei a reger e isso, atualmente, tem sido uma coisa que eu estou curtindo muito. E, sendo que agora, mexeu muito comigo o último projeto que eu regi, que foi o Requiem do José Maurício. Que foi a primeira vez que eu regi um projeto dessa magnitude. Foi a primeira vez que eu regi um projeto de música do século 19. Uma música totalmente diferente de tudo que a gente está habituado a fazer. Eu, em geral, faço muito o século 17, o meu século favorito. Segunda metade do século 17. Que é um século que as pessoas estão procurando. Então, tem de tudo. Não é aquela coisa... O século 18 eles já encontraram, né? Vivaldi, aquela coisa toda bem comportada. Mas o século 17 é selvagem, né? Mas ainda, de repente, passar para o século 19, isso me colocou em contato com coisas do meu passado. De violência revista, de tudo. Foi uma emoção muito, muito intensa. E foi uma... Um... O concerto, foi um concerto muito, muito emocional. Vai sair agora, se Deus quiser, no YouTube o filme. Mas foi uma coisa incrível. Então, eu descobri que, apesar de que eu tenho lacunas musicais terríveis, eu acho. Quer dizer, eu sou muito crítica. E eu sinto falta de muitas coisas que eu deveria ter sabido, deveria ter estudado. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Apesar disso, eu tenho uma apreensão e uma imaginação que fazem com que, apesar de tudo e das minhas críticas e que eu regendo sempre, eu já digo, oh, que droga isso. Mais do meu gesto, etc. Mas o que eu consigo criar com as pessoas é fazer uma comoção geral em... Geral, desculpa. Uma comoção geral de todo mundo que está tocando e sai uma coisa incrível. Então, isso é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Que é uma coisa que... Que é incrível. E eu adoro. Desde agora eu estou com um projeto novo. Então, aí eu pesquiso, etc. E eu não consigo parar, entendeu? É uma coisa como uma pessoa viciada com qualquer vício. E aí eu bolando, ah, mas vai fazer sim. Aí o que é que eu vou botar nessas tonalidades daqui? Aí eu fico viajando. Então, quer dizer, isso... Aí eu sempre envolvo gambas. Eu tenho alguns colegas aqui que eu... Eu tenho uma ex-aluna minha que é atualmente uma gambista fantástica, a Tala Arbelo, que tem participado. E que eu dou para ela as coisas mais virtuosísticas, etc. É ótimo. Eu tenho muito prazer de colocar as pessoas todas... Eu acho que funciona porque eu tenho prazer de fazer com que todo mundo brilhe. Então, é muito bom e quando todo mundo brilha, o público adora e nós também. Obrigada. Obrigada. Eu queria fazer que você fizesse um último comentário para a gente. Eu acho que no Brasil, nos últimos anos, assim, 15 anos, 20 anos, muita gente ficou estudar fora e voltou, né? E, como consequência disso, eu acho que tem um crescimento muito grande de gambistas no Brasil em geral, em várias regiões do Brasil. E resultou que a gente começou a se dar as mãos agora, viu, que precisava, né, para criar essa Associação Brasileira de Galo da Damba. E eu realmente acredito que você é uma das pessoas que teve muita influência com um desses profissionais que estão falando agora. E eu queria que você comentasse sobre isso, como que você vê de longe ou de perto, a gente agora é com a internet, né, esse momento atual no Brasil. Olha, eu acho que é um momento maravilhoso, maravilhoso, que eu acho que vocês descobriram que vocês são fortes. E, quer dizer, tem... você é uma veterana que também estudou fora e... Maio Orlando, Eleonora, Márcio, Cristina, todo mundo é... teve fora e... e tem outros gambistas novos agora que estão... estão se destacando. Quer dizer, esse é o pessoal mais da Velha Guarda que foram meus alunos, né? E eu acho que vocês descobriram que vocês têm poder de fazer uma opção de coisas, de... Eu acho que sou uma descoberta que o grande problema é que as pessoas sempre foram muito separadas, muito grupinhos, etc. Ou então eram muito poucas, como na época eu e a Márcio... Na época éramos muito... né... solitários. E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa porque... Agora tem fabricantes de gamba no Brasil, mais fabricantes, né? Tem uma opção... tem pessoas que estudaram no exterior também. Você tem um nível... o nível de tudo, é... a comunicação com o exterior. E isso é o mais importante para o crescimento, né? Eu acho que justamente eu saí do Brasil porque nessa época era... Sem sair era impossível, na realidade, fazer o que... Eu não teria um jeito. Mas hoje em dia vocês... existe um influxo, existe uma... uma... uma comunicação e eu acho que vocês estão fazendo uma coisa certíssima. E quanto mais vocês fizerem, mais fortes vocês vão ser e um movimento maior vocês vão criar. Como o Néstor nos Estados Unidos se criou. E eu acho que... eu... acho que eu mencionei a vocês, mas eu quero dizer que... Uma das coisas mais bacanas que eu vi na minha vida foi uma ópera barroca no Festival de Boston, feita por americanos, com um francês impecável. E eu fui criada em francês, então eu sei... com tudo, gestual, etc. São americanos que fizeram... Antigamente, na época que eu saí do Brasil, os Estados Unidos não era... Não era... não se comparava o que se fazia nos Estados Unidos com o que se fazia na Europa. Quer dizer, vocês agora estão agindo como os americanos agiram há décadas atrás. No sentido que vocês estão se juntando, vocês estão trocando experiências, vocês estão... Promovendo encontros, eu acho que esse é um momento importantíssimo na vida. Porque o Brasil é um país que tem uma vocação. O brasileiro é supermusical, superflexível. Aliás, eu acho que, em geral, o brasileiro tem uma inclinação para a música de câmera. Eu vejo que os alunos brasileiros sempre, e as pessoas brasileiras com quem eu trabalhei, sempre tinham uma coisa muito nata, assim, para ouvir o outro, para... Talvez tenha havido até do futebol, sabe? Vai parecer... A mesma mentalidade que fez o Brasil ganhar no futebol, essa coisa você passa para o outro, você está em comunicação com o outro, né? Tem isso na música também, tem ritmo, tem tudo. E, na realidade, tem um passado de arte barroca incrível, né? O passado brasileiro, a tradição que vem de Portugal. Então, vocês... Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa certíssima. Em vez de ficar cada um na sua, como era até há pouco tempo atrás, essa comunicação é uma coisa maravilhosa. Eu espero poder colaborar, estou à disposição no que eu puder. E acho que vocês estão realmente... Não podiam estar fazendo mais certo. Eu fico super feliz de ver isso acontecer. E só coisas boas é adverão daí. Lina, eu quero agradecer muito com você ter cedido a nos dar essa entrevista. E, como eu falei no início, você vai ser... A sua entrevista vai abrir o nosso site, né? Vai ser a pioneira dessa série de entrevistas que a gente quer fazer. para quem não estava aqui nos anos 70, 90, saber o que aconteceu também, né? Então, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada. Viva a internet que eu posto aqui de Brasil. Eu posto um dia estando em Israel. É, realmente... Obrigada. É realmente... É realmente incrível. Obrigada a você. Olha, eu quero dizer que para mim é muito emocionante até... Poxa, eu... Digamos assim, eu saí do Brasil porque eu considero que eu não tive a opção. Que era... Senão eu não ia morrer por dentro. Mas, para mim, é uma coisa muito boa poder estar em contato com o Brasil. Poder estar envolvida de novo com a viola da gamba do Brasil. E é um privilégio eu poder contar um pouco do que foi. Porque eu acho que hoje em dia, principalmente, com a era da mágica, a era do smartphone, que a gente está fazendo agora mágica, porque era uma coisa... Unthinkable. Quer dizer, impensável. Na época que eu comecei a tocar viola da gamba, você ainda com certeza lembra desse período. Então, eu acho que é difícil para o pessoal mais jovem imaginar como é que é que você está sozinha no Brasil, você grava você mesmo, você manda numa carta para daqui a um mês você ter umas observações sobre o que é que essa é a aula que você vai ter de viola da gamba. E você tem que ter um objetivo de melhorar, de ter um standard. Então, eu só não falei uma coisa que eu não gostaria de deixar de dizer, que duas pessoas foram fundamentais na minha formação. Uma foi a Judith Davidoff e outra foi o Wilhelm Kirken, que é o grande gambista belga com quem eu fui estudar em 1985. Então, eu passei um tempo pequeno da Bélgica, um mês estudando com ele, mas intensivo. Eu tinha três aulas por semana e eu comprei o repertório inteiro. Você pode imaginar de tudo, né? Mas, ele não só me ensinou, modificou a minha técnica de viola da gamba e me deu a técnica que eu tenho até hoje. Ele disse que foi a primeira vez que ele fez isso de modificar uma técnica numa pessoa assim, flash course, né? Mas, ele me ensinou a pensar sobre música, a pensar sobre por que eu estou fazendo cada coisa. E, até hoje, ele me acompanha em todas as decisões musicais e tudo sempre. Ele me ensinou a olhar para a música, a fazer as perguntas certas para a música. Então, realmente, eu espero que eu consiga fazer o meu disco e dedicar a Judith e a ele, que foram os meus grandes gurus, né? E que, graças a eles, eu me desenvolvi. E, Palminha, muito obrigada pela entrevista. E, eu acho que a gente finaliza aqui. Obrigada. Obrigada.